depois que você souber isso nunca mais vai querer jogar fora as sementes de abóbora olá meus amigos tudo bem com vocês sejam bem-vindos para mais um vídeo você costuma comer a semente de abóbora ela além de ter um sabor delicioso possui enormes benefícios para nossa saúde as sementes da abóbora podem ser grandes aliadas para nossa saúde principalmente em casos de depressão e insônia porque elas possuem propriedades que ajudam a melhorar o nosso humor e promover a produção de serotonina no entanto seus benefícios são muito mais amplos você descarta as sementes já imaginava que elas podem trazer inúmeros benefícios para nossa saúde as sementes de abóbora torradas têm um sabor suave e doce semelhante ao de uma noz com uma textura mastigável e crocante é também uma das sementes mais nutritivas que existem as abóboras são nativas da américa do norte este alimento já era altamente valorizado na agüidade pelos nativos americanos por causa de suas propriedades nutricionais e medicinais seus múltiplos benefícios derivam de um alto teor de nutrientes essenciais para o nosso corpo entre estes podemos destacar seus altos valores em zinco fósforo cobre potássio ferro e magnésio consegue imaginar todas essas propriedades em um alimento tão pequeno pois é elas conseguem nos surpreender de muitas formas elas geralmente são consumidas de diversas formas na primeira as sementes de abóbora são removidas e fervidas em água e sal logo após são colocadas no forno para serem assadas uma vez prontas elas podem ser comidas diretamente ou usadas para outras preparações embora sejam igualmente deliciosas se você é novo aqui no canal eu quero muito saber e te dar boas-vindas então deixa seu nome a cidade que você mora nos comentários assim posso te cumprimentar aproveita e ativa o sininho para que você sempre receba nossas novidades e deixe sua opinião sobre nossos vídeos aqui nos comentários outra opção é torralas com sal e usá-las em saladas ou sopas como também pode caramelizá las ou usar em doces uma excelente alternativa é pulverizar as sementes de abóbora e adicioná las a uma combinação de frutas frescas e nozes você também pode usar em receitas de pão caseiro ou biscoitos seja a semente inteira para dar crocância como também usar as sementes em pó adicionando com outra farinha para complementar o valor nutricional também é possível obter óleo de semente de abóbora em lojas especializadas mas afinal quais são os seus benefícios para a saúde as sementes de abóbora contém quantidades generosas de vitamina a b3 e k bem como ácido fólico além disso também contém ácido linoleico ácidos graxos ômega 6 e ômega 3 entre suas vantagens para o organismo você pode aproveitar das seguintes maneiras por causa de seu alto teor de zinco a semente é altamente recomendável para pessoas com osteoporose pois ajuda a retardar a deterioração da densidade mineral óssea assim como ajuda as pessoas com artrite reduzindo a inflamação as sementes favorecem a saúde da próstata e podem ser úteis contra as dificuldades para urinar as propriedades da semente permitem reduzir os níveis de colesterol ruim graças ao seu nutriente de fitoesteróis também protege o organismo e as células do surgimento de alguns tipos de câncer e age como um poderoso antidepressivo devido à sua composição de l triptofano conhecido por ser um antidepressivo natural outro benefício relevante é que essas sementes favorecem a produção de hormônios do sono estimulam a serotonina dessa forma podem resolver problemas de sono e ansiedade as sementes são usadas para combater parasitas intestinais sendo úteis no tratamento da síndrome do intestino irritável quanto ao óleo verde extraído dessas sementes foi revelado que ele é emoliente calmante e laxante sendo muito benéfico para os pulmões e membranas mucosas fantástico não é em suma as sementes de abóbora são de grande ajuda para manter nosso organismo saudável tanto por dentro como por fora o mais surpreendente é pensar em quantos benefícios para nossa saúde nós perdemos ao descartar vale a pena incorporar essas sementes em nossos costumes pois consumir um alimento com propriedades semelhantes é sem dúvida um sucesso que será bom para nossa saúde e qualidade de vida você conhecia todos esses benefícios conte pra nós aquele que mais surpreendeu se você chegou até aqui nos deixe um comentário com o emoji de uma folha para saber que você viu o vídeo até o final se tens alguma dúvida deixe nos comentários que rapidamente te responderemos compartilhe esse vídeo com seus amigos porque tem muitas pessoas que precisam saber disso se você gostou do nosso vídeo e quiser receber mais dicas como essa curta nosso vídeo se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho te esperamos no próximo vídeo tchau tchau